Foram divulgadas as imagens de um circuito de segurança que mostram um veículo em alta velocidade atingindo em cheio, gente, nossa que imagem forte, viu? A traseira de um motociclista, o acidente registrado na cidade de Goiães. Agora a gente vai falar sobre esse caso ao vivo com o Miguel Brás, que tem outros detalhes sobre essa batida impressionante na cidade de Goiães. Miguel Brás, boa noite. Roberto Tomás, boa noite pra você, boa noite a todos. As imagens são impressionantes, viu? Mas segundo o boletim de ocorrência, o motociclista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado por populares ao hospital da cidade. Mas foi o seguinte, este acidente foi na Avenida Governador Milton Campos. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista disse que estava com a namorada dele. Os dois teriam se desentendido, mas quem sofreu a consequência foi o motociclista, viu? Porque o motorista saiu do local e o carro estava em alta velocidade, segundo informações de testemunhas. E como a gente vê aí nas imagens também, acabou atingindo em cheio o condutor da moto. Ainda consta no registro policial que o motorista disse que não permaneceu no local com medo de ser agredido por populares. Ele teria ligado para a namorada, que é médica, para prestar socorro ao motociclista. Mas ele já havia sido socorrido. O caso agora está nas mãos da Polícia Civil. Roberto. Nossa, que coisa...